Oh, nois, como que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu vai amar Oh, nois, como que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu vai amar Eu vou no povo que eu cheguei Mais outra vez, a mesa é que eu vai amar Oh, nois, como que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu vai amar Oh, nois, como que eu cheguei Mais outra vez, a mesa é que eu vai amar Oh, nois, como que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez, a mesa é que eu cheguei? Mais outra vez Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal